O exercício aí diz o seguinte, calcule a área da região abaixo do gráfico da função, função essa aqui, x⁴ mais 3x⁴ mais 4, ok? Acima do eixo das abscissas, ou seja, acima do eixo x, entre as retas verticais x igual a 1 e x igual a 2. Então, graficamente, de maneira bem grosseira, a situação é mais ou menos essa aqui, ó. Então, você tem lá o seu plano cartesiano, eixo x, eixo y, você tem uma função qualquer, que eu vou chamar de f de x igual a x⁴ mais 3x² mais 4, ok? Essa função está limitada de x igual a 1 até, vou diminuir isso aqui, pronto, ó. De x igual a 1 até x igual a 2, ok? Quando eu calculo a integral dessa função indo de 1 até 2, eu estou, na verdade, calculando a área dessa figura que você está vendo aqui, ok? Ou seja, eu estou calculando a área representada por essa função até o eixo x, onde o eixo, os meus valores de x variam de 1 até 2. Esse aqui é meu limite inferior da integral, esse aqui é meu limite superior. Então, você tem que ter em mente o seguinte, sempre quando eu calculo a integral de uma função de um valor até outro valor, ok? Eu sempre estarei calculando, nesse caso aí de integral simples, eu sempre estarei calculando a área da figura abaixo da minha função, indo até o eixo x. Esse aqui é meu limite inferior, esse aqui é meu limite superior. Esse aqui é meu limite superior, nada mais é do que a própria função, tá bom? Não sei de fato se a função que aqui está tem esse aspecto. Simplesmente coloquei uma coisa de maneira genérica aqui, para você ter uma noção do que está acontecendo. Então, nessa situação onde eu vou calcular a integral dessa função que aqui está, em relação a variável x, por isso esse dx, onde x está variando de 1 até 2, você tem que ter em mente que eu estou calculando a área abaixo do gráfico dessa função, ok? Então, é justamente o que o exercício está perguntando, calcule a área, tá? Nesse caso, meus caros, eu tenho uma maneira diferente. Eu vou proceder de maneira diferente em relação ao que eu tinha anteriormente. Até então, eu estava calculando integral de uma função que eu chamo de definida, ou seja, quando eu não tenho os limites. Agora, eu estou de posse de uma integral indefinida, ou seja, eu tenho um limite inferior e eu tenho um limite superior, ok? E a área está variando justamente de 1 até 2, e do gráfico até o eixo x, beleza? Então, tem uma maneira diferente de representar. Nem tudo é diferente, mas uma parte aqui, você vai notar que tem uma diferença sucinta em relação ao que nós até então estávamos resolvendo, tá? Novamente, vou usar o mesmo raciocínio, separar isso aí em várias integrais. Inclusive, se você tiver facilidade de resolver sem essa separação, ok, sem problema. Se você não tiver facilidade, separa e resolve 1 a 1, ok? Sem correria de 1 até 2, mais, eu já vou deixar o 3 de fora, porque ele é constante, ok? x ao quadrado de 1 até 2, mais, já vou deixar o 4 de fora, não fica nada dentro do integrando, deixei isso de 1 até 2, ok? Então, tem então o que mudou, que aqui eu tenho limite inferior e limite superior, e eu não tinha isso na minha integral definida, na minha indefinida que eu tenho, tá? x à quarta, x à quinta, sobre 5. Agora, não vou colocar mais aquela ideia do mais uma constante, porque eu estou trabalhando com uma integral definida, que tem limite inferior e limite superior, tá? Então, na hora que eu derivar x à quinta sobre 5, conforme as aulas anteriores que você acompanhou, você vai perceber que eu vou chegar nesse integrando aqui, x à quarta, tá? Isso variando de 1 até 2. Essa é a novidade. Mais 3 vezes integra x ao quadrado, você vai chegar em x ao cubo, sobre 3, também variando de 1 até 2. Mais 4 vezes c integra dx, isso dá x, também variando de 1 até 2, ok? Corta esse 3 com esse 3 para simplificar as coisas, e agora nós vamos ver como nós vamos proceder. Bacana? O que eu vou ter? Aqui é um quinto de x à quinta, ok? Separei isso aqui, e um quinto vezes x à quinta, sem problema. Vamos ver se x à quinta, x à quinta dividido por 5 é exatamente o que eu tinha. Variando de 1 até 2, mais x ao cubo, variando de 1 até 2, mais 4 vezes o x variando de 1 até 2. O que você vai fazer em seguida? Você vai fazer o seguinte, com a quinta, no lugar de x à quinta, o primeiro valor que você vai substituir é sempre o valor de cima. Então, esse 2 eu vou colocar no lugar de x aqui. Vou ficar com 2 à quinta, menos, agora eu vou substituir 1, sempre menos aqui, agora eu vou substituir 1, no lugar de x eu vou colocar 1, vou ficar com 1 à quinta, ok? Fechou essa primeira parte. Mais, no lugar de x ao cubo, no lugar de x especificamente, vou colocar o 2 para o maior valor, depois eu coloco o 1 para o menor valor, separados por um sinal de menos, tá? Então, vou ficar com, aqui poderia ser, ser parênteses, né? Sem problema. Não precisa descer o cor todo, não. Mais, ó, 2 ao cubo, menos, 1 ao cubo, mais, 4 que multiplica, no lugar de x eu coloco 2, depois no lugar de x eu coloco 1. Eu vou ter o seguinte, 1 sobre 5, 2 à quinta, 32, menos 1, mais, 2 ao cubo dá 8, 1 ao cubo dá 1, mais 4 vezes, 2 menos 1, dá 1. Isso aqui vai me dar, 31 sobre 5, mais 7, mais 4, ou seja, 31 sobre 5, ok? mais 11, isso é 31 sobre 5, no lugar do 11, eu vou colocar 55 sobre 5. Você vai perceber, quando você pegar 55, divide por 5, realmente, isso aqui vai dar 11, né? 31 mais 55, dá 86, sobre 5, resultado final, unidades, ó, unidades, de área, ok? Aí pode ser centímetro quadrado, decímetro quadrado, decâmetro quadrado, metro quadrado, quilômetro quadrado, o que você quiser, legal? Então perceba, que sempre quando eu vou calcular, uma integral indefinida, que tem um limite inferior, e um limite superior, meu resultado vai ser sempre, legal? que é o exercício pede. Essa resposta é uma das, que estão presentes aí, lá no, lá na atividade, 86 sobre 5, beleza? Então pessoal, terminamos aí a aula de número 6, te encontro na aula 7, que é a última aula, relacionada a esse conteúdo aí, da semana 5, ok? Muito obrigado a você que tem compartilhado nossos vídeos, comentado os nossos vídeos, jogado para a galera aí nos grupos, nas redes sociais e coisas do tipo, ok? Sou imensamente grato a vocês, e certamente os encontrarei na aula de número 7, beleza? Um abraço. opa.